Música Eu curti a mesma festa, ia na discoteca, ia ao Rio com as minhas amigas, mas desde ali eu vejo que esta vida não é para mim, eu usava roupa que nem dava, as minhas nádicas tinham que sair fora, eu vestia mesmo mini de mini, barriga por fora, mas por fim eu vi que não estava fazendo nada, vestindo assim eu vejo que o homem assim até não te valoriza mais do que você vestir decentemente, eu por mim agora sinto uma vergonha de usar uma saia curta por cima do joelho na igreja, não consigo mesmo, toda a minha família não é adventista e eu sou a única, o meu pai, eu perdi ele em 96, eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe faleceu em 2009, eu tinha 16 anos, e agradeço a Deus por me dar os irmãos em Cristo que eu tenho agora, me batizei no dia 2 de junho de 2013, na igreja da luz, mas já consegui ganhar muitas amizades adventistas, e eu vi que tenho uma grande família, que eu quero dizer, é só para orar muito por mim, que é a minha falta, que eu consiga tirar os meus irmãos no mundo, porque eles dizem que são da igreja, mas não vão. Eu passo uma dificuldade muito enorme, porque a minha irmã já, que é dona de casa, só para eu poder levar os filhos dela na igreja nos primeiros dias, passei muitas críticas, mas Deus me ouviu, tinha que fazer muita oração, e eu consegui levar os filhos dela aí na igreja, embora que ela não aceita nem fazer o que, ela diz que já tem igreja dela. Para me deixar a minha igreja, primeiro tenho que começar a me pagar cerveja, depois vou à igreja. Depois do meu batismo, fiquei um bom tempo, agora me elegeram na minha igreja, que sou vice-diretora da juventude, que agora já estou ocupando o lugar do diretor, porque ela está no Ambo. Nem todo mundo na igreja gosta de si, né? Mas a maioria, a parte, me ajudam no ministério. Até eles me perguntam assim, você é tão nova, já conhece toda a gente aqui no campo, por que você já te conhece assim, tanto eu disse, são vocês, vocês não participam nas atividades, e eu participo, por isso mesmo que quando a pessoa é ativa, então ativa será para sempre, e todo mundo será amigo dele. Simone e Leonora têm algo em comum, os dois pertencem a uma família não adventista. Simone agradece a Deus por pertencer a esse grupo desadventista do sétimo dia, tal como a Leonora. Eles também pedem a Deus para que a sua família possa ser convertida ao grupo desadventista do sétimo dia. Seria muito bom se eles pertencessem à igreja adventista do sétimo dia, dizia Simone e Leonora. Prova disso foi as inúmeras experiências que passaram na vida, e os eles sentem-se pessoas transformadas. A União Nordeste de Angola agradece a todos os membros que têm contribuído direita e indireitamente para o avanço do Evangelho. Que Deus os abençoe. Amém.